Quase um bilhão de reais vão ser liberados pelo Ministério da Cultura para 1.800 projetos que já tinham captado recursos pela Lei Rouanet, mas estavam com a verba bloqueada. Pela lei, produtores culturais podem buscar patrocínio de pessoas e empresas que conseguem abater o valor investido no imposto de renda. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de um bilhão de reais que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5 mil projetos para captação.